Oi gente, viemos gravar o vídeo que vocês, tem que ir, é o ônibus que deve, de ir abrindo figurinha 3 horas da manhã, né Gui, esse vídeo merece bastante like gente, olha minha cara de acabada, tô com essa lanterna aqui, né, e a gente desceu aqui embaixo na sala, pra não acordar ninguém, então vai Gui, pega a figurinha, não esquece de deixar o like aqui, né Gui, meu filho já não acabou de despertar, você tirou? Ó, peraí, três horas vai dar, gente, duas e cinquenta e cinco. Você tirou pra despertar mais? Não, tirei. Vai montando o pessoal, você tem que mostrar pro pessoal lá, se você tá ali, então mostra pra lá. Vai mostrar lá, vai mostrar pra câmera. Deixa que eu ficar lá. Por que três horas da manhã? Vai abrindo, Guilherme. Ah, vai, vai você. Não, abre você. Oxe. Não. Vai mostrando, Guilherme, você não tá mostrando pro pessoal, Guilherme. Eu sei, não. Você tá com as pernas, nem dá pra ver com as pernas. Queira, você tem que ficar abrindo três horas da manhã. O que vai acontecer com a segurinha? Você não vai? Eu não, eu só tô segurando aqui, se eu segurar aqui não dá. Vai abrindo você. E vai, olha, mostra. Abre, Guilherme, o pessoal não tá vendo se abrindo. Vai, Guilherme. Deixa pro pessoal. Você tá dormindo? O que é isso? O que foi, Guilherme? O que foi, Guilherme? Saiu correndo. Como que pode ter isso no primeiro pacote de figurinha? Que isso? É quem aqui? É o Jason? Não, é o Fred Groover. Gente, vai vir. Abre o outro. Gente, o Guilherme não tá querendo nem abrir mais. Eu vou filmar. Então, eu vou ter que abrir. Coloca a luz assim, ó. Assim, ó. Com, é, de lá pra cá. Eu vou ter que abrir, gente. Porque Guilherme não tá querendo abrir mais. Ai, cadê a quinta figurinha? Que quinta? Ai, aqui tem seis. Sei lá. Não tem esses? Então. Uma. Aqui. Ah, aqui é rara, né? Rara? Isso é rara? É isso, ó. Isso é rara? É só um. A luz. E você não tem esse? Tem. Do Brasil? Pode, quer. Tem. E essa não? Não. Acho que... Gente, será que é isso que acontece? Quando o abro tem, ela tá... Ué? Como que estranho aparecer um negócio desse? Eu não queria gravar. Por que que você não queria gravar? Por quê? Não, não. Eu não quero gravar. Deve ser isso que acontece, né? Quando o abro aparece coisa sinistra na figurinha. Por que que o pessoal mandou gravar? Não. Mas acho que só é aquela que tinha algum papel. Às vezes o pessoal colocou pra zoar. O Grêmio saiu correndo, gente. Mas ele começou a ver aqui, gente. Ele vai gravar três da manhã, né? Ah, vai saber lá. Vai trocar de manhã. Trocou como? Sei lá, trocou. Já foi o pai da nossa nobra lá. Nossa nobra, sim. Mas quem vai abrir o pacotinho pra ver? Não sei lá. Só daquela, só. Eu vou sair. O quê? Vai sair, vai. Para aqui e sai daqui e me deixa aqui sozinha. É assim que você me protege? Já viu, gente? O pessoal do Grêmio me protege assim. Vai sair correndo e me deixa aqui. O que é isso? O que é isso? Nossa, meu. Esse aqui você gosta, Gui? Eu gosto não. Vem aqui, Guilherme. Não me deixa sozinha. Guilherme, não pode me deixar sozinha. Para. Puxa, o boneco assassino. Para aí, Guilherme. Porque você tá chorando. Para de chorar. Para de chorar. O boneco assassino. Olha aqui. Ai, Guilherme. Será que é isso, gente? Que acontece? Três horas da manhã. A gente abre a figurinha e aparece desenhos. Desenhos estranhos dentro do pacote. Guilherme. Entendo. Literalmente. Ó, tem outro aqui. Esse aqui. Quem é essa? Não? Tô fazendo a na pele. Olha isso, gente. Para de chorar, menino. Tô aqui. Esse é só papel. Gente, então... É isso que acontece. Quando eu abri a figurinha, eu não sabia. Não sabia que era isso que acontecia. Quando a pessoa abria a figurinha. Três horas da manhã. Levou. Não, não abriu outra ainda. Oxi. Isso é bom. Acabou. Acabou? A figurinha não. Vem, não mandei você comprar muita. Isso que dá comprar muita figurinha. Vem, coloca a voz direito, Gui. Gente, ó. Tá vendo? O Guilherme inventa de fazer três horas da manhã. E eu que tenho que abrir aqui a figurinha. Pra que você tá com o olho tampando? Sem medo de papel, não tem medo de papel, não. O que foi que mandou a gente fazer filme três horas da manhã? Eu vou ver nos comentários quem foi. Pra perguntar pra pessoa se é isso que tinha que acontecer. Quando a gente abre figurinhas da copa, três horas da manhã e acontece isso. Ué, Guilherme. Ué, tem mesmo papelzinho aqui, gente. Para. Mostra ali pra mostrar pro pessoal. Não vou te mostrar pra mostrar pro pessoal. Gente, o Guilherme tá morrendo de medo. Ah, isso aqui é aquele palhaço lá. Como que é o nome dele, daquele palhaço? Aquele filme lá. Hã? É Pennywise? Sim. Gente, mas... Entendo. O que que esses papel tão fazendo? Não, agora tá. Agora tá. Para o que, menino? Guilherme não quer nem olhar a gente. Agora tá. Agora tá. Agora tá na última. Acabou. Falta mais. Deixa eu botar. Ainda falta. Olha, tem pessoal com o meu papel ali. Tem mais papel, né? Deixa eu ver. Tem mais um papel. Tem mais um papel. Olha esse aqui. Veio dois, gente. Mas não mostra. Não vou te mostrar o Guilherme. Não quer que ele não venha aqui. Eu quero só ver de mano. Olha isso, gente. O Guilherme tá com muito medo. De ver. Ai, meu Deus do céu, gente. Gente, eu não tenho medo dessas coisas. Tem medo, né? Eu tenho medo dessas coisas. Hã? Eu tenho medo. Eu não tenho medo. Gente, ó. O Guilherme não quer terminar de ver, de abrir os outros pacotes, porque ele tá com muito medo, gente. Ó. Então eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tem sete pacotes ainda, gente. Se tiver. Se bater recorda de like. Tiver cinquenta like. A gente já faz outra manhã. Agora, se não tiver, a gente só vai fazer outro dia. Porque o Guilherme não tá querendo abrir mais, gente. Eu vou ter que abrir sozinha o outro vídeo. Por quê? Só porque apareceu. Não, não mostra. A Anabelle. Para de falar, não fala. Eu não vou falar. Ah, tá. Eu só tô mostrando, pessoal. Eu tava falando. Esse aqui o Guilherme não quer nem que eu fale, gente, o nome dele. Não fala. Ih, acho que é o Fred Grug. Eu e o Jason. Tá, Anabelle. Vai te falar, Anabelle. Tá bom. E eu? Cadê a outra? Ah, acabou já. Não. Cadê as outras? Eu não sei. Gente, eu não sei. Eu vou falar as outras. Ah, Anabelle já sumiu. Ela até me cortou. O Chuck. Para, não fala, Anabelle. Oxe, eu tô mostrando pro pessoal. Não falei pra falar, não. Ele sabe. Cadê? Quem mais era? Acabou. Era mais alguém, eu acho. Não, acho que tinha mais. Era só esses, gente? Era assim. Então, gente, foi isso que apareceu. O Guilherme não quer deixar o terminado de abrir o rompão. Falta ainda bastante algumas aqui. E o Guilherme não quer deixar. Então, o Guilherme tá com muito medo, gente. Tchau. E tchau esse vídeo. Fica por aqui, gente. Tchau. Tchau.